Olá, crianças, boa tarde. Hoje é quarta-feira e vamos começar um assunto novo. Alguém sabe que é essa? Você sabe que é essa, Tia Ju? Vermelho. Vermelho, isso mesmo. Aqui o burrinho na cor vermelha, a cadeira na cor vermelha. Isso aqui é o que, Tia Ju? O carrinho vermelho. Isso, muito bem, Tia Ju. Palmas para a Tia Ju. Agora você aí de casa vai pegar um objeto vermelho, um carrinho, uma boneca, uma cadeira, um burrinho e vai tirar uma foto e vai mandar para a Tia Ju agora. Corre lá. E manda para a Tia Ju para a gente ver, tá? Eu e a Tia Ju vão ver a foto com você e o objeto vermelho. Agora, Tia Ju e a Tia Ju vão contar uma historinha para vocês. Vocês podem ver aqui de que a Tia Ju está vestida. Tia Ju está vestida de que, Tia Ju? Chapeuzinho vermelho. Isso mesmo, a cor que a gente aprendeu, vermelho. Então, nada como colocar essa cor em prática, não é mesmo? Era uma vez uma doce, linda menina chamada Chapeuzinho vermelho. A mamãe dela mandou ela ir na casa da vovó levar uma linda cesta de doces, pois a vovó estava um pouco doente e não conseguia sair de casa. Então, ela foi. Ela foi cantando uma música bem assim. Pela estrada fora eu vou vir sozinha Levar esses doces para a vovózinha O caminho é longo, a estrada é deserta E o Lobo Mal está aqui por perto Lobo Mal? Isso mesmo. O Lobo Mal ouvindo aquela música se aproximou. Sabe o que ele disse? Hum, que cheiro! E ela respondeu Estou indo na casa da vovó levar os docinhos para ela, pois ela está muito dodói O Lobo teve uma ideia Sabe o que ele disse? Na mente dele Hum, eu vou pegar, vou por outro lugar Vou chegar primeiro na casa da vovó Esperar ela chegar com essa cesta para comer tudo sozinha Então, ele falou com ela Ah, eu tenho um caminho bem rápido para você chegar na casa da vovó Que tal você seguir os meus conselhos? Ah, tudo bem, Lobo Mal Você vai pela direita Pensou o Lobo E eu vou pela esquerda Então, a Chapeuzinho foi Pela estrada fora eu vou bem sozinha Só que ela não sabia que o Lobo já tinha um plano bem certo E chegou na casa da vovó bem antes que ela Ele bateu na casa da vovó Toque, toque, toque Onde casa? Vovó, você está aí? E ela disse Estou, estou sim É você, minha netinha? Sim, sou eu, sou eu Quando ela abriu a porta Quando ela abriu a porta O Lobo entrou Engoliu ela inteira Meu Deus E agora? A Chapeuzinho ainda estava vindo Como ela ia saber? Mas ele foi muito esperto Se deitou na casa da vovó Lá na caminha da vovó E ficou esperando ela Então, ela foi Pela estrada fora eu vou bem sozinha Ah, a casa da vovó Toque, toque, toque Vovó, sou eu E o Lobo lá disfarçado Entre minha netinha Então, ela entrou Quando ela viu o Lobo Ela achou meio estranho, né? Ela disse Nossa vovó Que olhos grandes você tem? E ele disse É para lhe ver melhor Mas vovó Que orelhas tão grandes você tem? É para lhe escutar melhor Minha netinha Mas vovó E esse narigão? É para lhe cheirar melhor Eita vovó E esse bocão? É para te comer Quando ele disse isso Ele saiu correndo atrás do Chapeuzinho E ela saiu gritando Só que ele não sabia Que o caçador Isso mesmo O caçador estava passando por ali E simplesmente Matou o Lobo Abriu a barriga do Lobo E retirou a vovózinha Então, eles foram felizes para ele E agora Vamos pintar aqui a imagem Da historinha do Chapeuzinho Vermelho Com a ajuda do papai e da mamãe Você vai pegar aí O giz de selha vermelho Vai pintar aqui O Chapeuzinho Vermelho A árvore de verde O Lobo Mau ali Lá atrás De marrom Faça um colorido bem legal E manda foto para tias de tias de jovem Tá certo? Agora na página 22 Vocês vão pegar o giz de selha vermelho E vão riscar aqui de vermelho Agora vocês vão ajudar a mamãe, tá? Só que para pintar aqui É só vocês, tá? A mamãe vai ensinar E vocês vão pintar, tá? Agora vocês irão utilizar a tinta guache vermelha Que a tia de já mandou para a mamãe aí Vocês irão pintar aqui essa maçã toda de vermelho Com a ajuda da mamãe Ou seja, vão pintar com o seu dedinho Vai lá na tinta E vai pintar bem caprichado, tá certo? Até amanhã! Música 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 Música